Ao vivo, tá registrando esse grande sucesso do Lucas Marques, que vai cantar aqui ao vivo. Aí, fica aí, celular. Cai não. Aqui, Deus, eu nem sei, tô demais. Aí, para, para de rir. Ô, Matheus, você gosta da música do Chaves? Daqui a pouco, pô, a música do Chaves você cantar, pode ser? Pode ser. Então, vai lá então, o Lucas Marques vai cantar, então. Vamos lá, eu ganho tudo mesmo. Sigo, assim. Amar alguém assim, se vê. Tava procurando, mas eu encontrei. Agora eu tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia eu duvidei do amor, hoje eu tenho certeza. Vai, vai. Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei Tiro certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite Vai! Agora, segura, grande sucesso A mão não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Acertei, e agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia eu duvidei do amor, hoje eu tenho certeza Vai, vai. Tiro certo, bem na mosca Tiro certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei sua boca Seguro, tchau Tchau, obrigado Nossa, ficou bom Ficou legal, minha gente Sucesso total Uau, é, Lucas Marques É, Lucas Marques cantando uma música bonita aqui Alô, Rodrigo José Mas tá só dando locutor aqui na live Rodrigo José, manda um abraço pra ele, pessoal Aquele abraço Beto Santana, locutor Beto Santana na live Aquele abraço, Beto Santana Tanto de gente participando conosco aqui Obrigado pela grande audiência Alô, Belezeira Beto Santana Cruzeiro campeão Ele tá perguntando Você é do Cruzeiro, Matheus? Sou É cruzeirense, né, Matheus? E o Lucas Marques Ele tá perguntando Você gosta do Cruzeiro, Beto Santana? Eu gosto do Cruzeiro É Cruzeiro? Opa, tamo junto Aê, Cruzeiro Hoje empatou com o Botafogo 0x0 Mas no próximo já traz um resultado melhor Alô, Rodrigo José Falou assim, ó O menino Lucas Marques canta muito É sucesso, Rodrigo José Opa, muito obrigado aí Muito bem Um grande abraço também O Rodrigo José, locutor da rádio Facebook Locutor da rádio Facebook Um grande abraço aí pro Rodrigo José, locutor também É locutor também na rádio de Santana do Jacaré Tá te acompanhando Santana do Jacaré, parabéns Alô, Osana Damares Abração a você O Matheus fica tímido perto do Lucas Seu amor É amigo, né? É a música só amor Tá perguntando se você canta a música só amor Alô, Eliana Nunes Alô, pessoal da Fazenda Bica d'Água Anil Jonas Alô, Vitória Jesus Acompanhando nós É Então, é o amor? Aquela música É o amor É o amor É o amor Sim Preparamos mais uma música aqui Milu Tá preparado pra cantar? Vamos lá Solta aí Hoje com a participação ao vivo do cantor Compositor Talentoso locutor Também peão de rodeio E modelo Lucas Marques E também o menino da paz Mateuzinho com a voz talentosa Locutor também, né Matheus? É, é Ó Dá pra um grande locutor na voz, né Matheus? Não Aí, beleza Então vamos lá, então Gustavo Lima Milu Milu Chama lá Chama ela lá E agora vem mais um grande sucesso aí Gustavo Lima Milu Segura Ai, bebê Quem cai uma vez Vai cair três Mas eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido Eu vou te esquecer Se o raro que me ama só vai me prender Se você sentir isso O raro que me ama só vai me prender Se você sentir isso O raro que me ama só vai me prender Agora sim Você fica milu Milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Bacaído Você fica milu Milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Bacaído Vai Ai, bebê Ao vivo Na Rádio 104 É o programa do comandante Hoje Hoje com o locutor E compositor Lucas Marques Também o locutor Menino Bom Matheus Tá aqui também Cantando a música Milu Gustavo Lima Sabe cantar essa, Matheus? Não Vamos ver se nós conseguimos cantar Vamos lá Milu Vamos lá Milu Nós dois, Matheus Vai lá E miludindo Você tá miludindo, Matheus? Não Aí não é brincadeira, né, Matheus? É Milu Miludindo E a hora certa, Matheus? 8 e 12 8 e 12 Vamos mandar um grande abraço Pra essa rapaziada bonita aqui A Luzia Silva Tá acompanhando nós também A Nayara Barcelete Cândido A Valdilaine Elielson Alessandro e Juliana O Beto Santana Locutor Da Rádio 98 Que o programa na parte da manhã Tá falando assim, ó Parabéns aos meninos O locutor Matheus E o cantor de sucesso Lucas Marques Opa Muito obrigado aí Boa noite pra você Muito bem Boa noite Vamos agendar qualquer dia Nós três Vai lá no programa do Beto Na 98 Opa Opa Fazer uma participação com ele Lá ao vivo A Helena Nunes Rodrigo José O Israel Silva Tá falando assim, ó O Matheus vai cantar uma música Do amor Fica amor Milu Miludindo Também Carlos Luiz Ai, bebê Segura Segura, bebê Show de bola Parabéns Amarli Alves De Oliveira Também Amarli Alves Participando conosco Adélia Nogueira Também abração Pra Nayara Barcelete Vamos preparar mais uma música aqui Já preparou o fôlego Lucas Marques? Já, ué Então vamos trazer agora Essa outra Agora tem que Meu amigo Marques Também tem que Ele tem que cantar também E canta a doletá Que é ali que, Matheus? É a borboleta A borboleta Canta, Matheus, essa? Isso Essa não canta não, Matheus? Muito bem Então, vamos mais áudio Mais participação conosco Programa ao vivo Alô Alô Oi 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 Aqui Olha o pinga-foga A foto do pinga-foga Apareceu Olha lá A foto do pinga-foga Ô, chefe Uma namorada Pra mim, chefe Oi, pinga-foga Ei Eu tô carete, chefe Eu quero Mas eu quero Uma menina De 15 anos, chefe Ei Ô, chefe Quero mandar um Um grande alô Opa, vai lá, Lucas Marques Pra um grande amigo Que está nos acompanhando Aqui na sintonia O Elton O Elton Lá de Candeias Alô, Elton De Candeias Alô, Elton Segura aí Sintoniza aí o Elton Pela site FM104.net Ou se não Na live ao vivo Pelo Facebook Que é o Biu Júnior Comandante Eu também quero Mandar um grande braço E um beijo Pra todos os morenos E as loiras E tudo bem É isso aí E o Rio E o Matheus Vai mandar um abraço Pra quem? Um beijo pra quem, Matheus? Pra quem está Lembrando que é só Uma solteira Viu, gente? Um abraço Pro meu irmão Pro seu irmão Lá de Candeias Também E a minha cunhada Nós E O meu sobrinho E Pra todos os meus amigos Comandante Obrigado, Matheus E todos os meus amigos E Deus abençoe eles Amém Chama mais áudio aí Fala assim Vem mais áudio Vem mais áudio Pelo 99635589 99635589 Fala assim Vem mais áudio Vem mais áudio E ela, chefe Ela tem que trabalhar, chefe Ela tem que fazer a despesa, chefe E eu Fico de boa, chefe Hein? Ô, chefe Oi Quanto ao cruzeiro Ô, chefe Um fator, né, Matheus? Zero a zero Eu sou o cruzeiro É esse, chefe Eu torcer pro cruzeiro, chefe É, chefe É Alô, pra todos vocês Tanto Belo Minas Gerais Todos vocês Pessoal em verdões Verdões Também Formiga Formiga Lavras Boa Esperança Boa Esperança Boa Esperança Boa Esperança Alô, Guilherme Silvestre Vou fazer uma pequena Eu vou pedir a você, chefe Uma mosca, chefe Bem bonita, chefe Aquela que você tem aí, chefe É Zezinho de barco, chefe Ô, pinga-fô Daqui a pouco Na sequência Pra Camila, chefe Da Minas Club, chefe Eu tô apaixonado, chefe Hein? Hein? Vai lá, Lucas Marques Então, quero Dar um Comunicado aí Sim Pode ficar à vontade Aí, ao vivo Vou Vou tá fazendo aqui Uma pequena live Aqui no meu Facebook E gostar Aí, pessoal Aí Me acompanha Você aí ao vivo Beleza? Lucas Marques No Facebook Aí E A hora certinha Agora 8 horas E 18 minutinhos E Quero mandar um grande Alô pra essa cidade De Campo Belo Minas Gerais Cidade maravilhosa E hoje Quero agradecer Que essa Rádio Também 104 FM Que Estou aqui como visitante Primeira vez Aqui na rádio E Mandar um grande abraço Pro Elbo Júnior Comandante Ele que está aqui Me recebendo De braços abertos Aqui Opa Grande abraço pra você Obrigado, Lucas Marques Tamo junto aí Ô, Lucas Marques Sim Vamos atender Vamos mandar um abraço Pra essa turma Que tá acompanhando Nós na live Aqui Vai abrir a sua live também Sua live vai tá entrando ao vivo Então serão duas lives Depois o Matheus vai abrir a dele também Vai abrir a sua live, Matheus Vai Matheus Vai abrir a live dele Vai ficar três lives funcionando Né? Muito bem Então vamos mandar um alô Para o locutor Da Clube FM 107,9 Todos sábados Apresentando o melhor programa Sempre também trazendo As notícias do esporte As informações O Guilherme Silvestre O Guilherme Silvestre Aquilo alô Aquilo alô Aquilo alô Daquele abraço Pra eles Alô, Guilherme Silvestre Você tá perguntando se você dança Lucas Marques Se eu danço? Ele quer ver você dançando aqui hoje Não, hoje não Não sou muito de dançar Não Muito bem Alô, Bob Israel Silva Tá falando assim A voz do Matheus é muito linda Eu que tô gostando muito Aquele abraço pra vocês também Israel Silva É igual o mostro Tem um dia Falou o senhor Como esse programa O senhor é bom Você ganha pouquinho Mas você diverte Vem, você te trai Muito bem Esse aqui ganha pouco Mas te trai bastante Ô Matheus Então o Guilherme Silvestre Então um abraço O Júnior Silvestre Eu tô falando Israel Silva Deixa não Ele vira Seu programa não Alô, Neide Silva Também A Marli Alves de Oliveira Tá falando show de bola Muito bem A voz do Matheus é linda Israel Silva Eu tô falando aqui de novo É Eu quero Gostaria de estar Perguntando aqui Senhor Pode ficar à vontade Como que o pessoal aí Tá achando sobre Por mim tá aqui Pela primeira vez Rádio 104 FM Como que tá saindo A minha voz O que eles estão achando Porque Eu tô começando Ficar com ciúma aqui Muito bom Matheus Tá elogiando o meu Tá elogiando muito Matheus É verdade Eu como pela primeira vez É isso aí Brigadeiro Mas fala aí pra nós Pessoal Fala Eu conheci um grande amigo Seu vim o pinga-fogo Manda-brasa Vamos tá ligando pro pinga-fogo Manda-brasa daqui a pouquinho Vamos pôr a voz do pinga-fogo Que manda-brasa Alô pinga-fogo Manda-brasa Olha o pinga-fogo 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 Hoje eu tô cobra Amanhã eu tô rico Hoje eu tô cobra Amanhã eu posso tá rico É o Kelson Então vamos trazer então Zezinho Barros Volte amor Agora atendendo os pedidos Da turma O pessoal que tá pedindo Qual dos dois vai anunciar Eu vou chamar o Zezinho Barros Vai lá Agora eu vou deixar pra anunciar Aqui o meu amigo Matheus Matheus Vai lá Matheus Fala assim ó Vem pra cá Zezinho Barros Volte amor Vem pra cá Zezinho Barros Volte amor E dá a hora pro pessoal Matheus 8h22 Da noite Aí Fala assim Daqui a pouquinho Estão de volta Daqui a pouquinho Estão de volta Canta bonito Zezinho Barros Canta bonito Zezinho Barros Depois eu vou anunciar a minha live Pode Um abração pra Margarida Alves Daqui a pouquinho Estamos com a live de volta Vamos sair dela Vamos partir aqui o vídeo Daqui a pouco Estamos de volta Eu vou te passar Abração pessoal